Diga seu nome, por favor, só para a gente saber. Pode perguntar o que quiser, só não vale xingar a mãe, tá? Boa noite, o meu nome é Shirley, eu sou agente comunitária lá na cidade de Atibaia, agente comunitária de saúde, e nós, agentes de saúde, no Brasil todo, somos os que mais sabemos a realidade, a verdade, em relação ao povo, em relação ao saneamento básico, à educação, à infraestrutura, os problemas, os lugares longe, onde as pessoas não têm um telefone fixo, não têm internet, depende de nós, agentes de saúde, para saber sobre consultas, sobre medicações, e o que eu vejo que nos exigem muito é deveres, e não tantos os direitos, mas eu penso, assim, que deveria nos unirmos para, assim, em relação de projetos, porque o agente de saúde, sabendo de todos esses problemas, é sentarmos juntos para resolver, né, ter uma solução para o povo, para a população no geral, né? E eu acabo, pelo menos na minha cidade, eu vejo que a gente chega falando sobre os problemas, e acaba isso ficando só no papel, eles não nos dão ouvido em relação do que a gente vê, da realidade, do sofrimento do povo, que a gente entra em casa, em casa, a gente sabe até o salário que a pessoa recebe, se ela está empregada ou desempregada, o problema dos seus filhos, em relação de condução e tudo mais. Então, eu acho que deveria ter mais união, ouvir até as pessoas mais baixas, porque, às vezes, a pessoa está em um escalão mais alto e não nos dão ouvidos, né? E aí a gente acaba sabendo muito mais que o prefeito, sabemos muito mais que o vereador, sabemos muito mais até que o médico, porque a gente vai a cada dia, em cada local, e a gente sabe realmente dos problemas da população mesmo carente, né? Então, deveria ter um projeto, assim, para nos unirmos, para ter essa solução, né? É o que eu penso. Obrigada. Olha, Shirley, Eu gostaria só de dizer que você tem 100% de razão, e eu tenho, assim, um certo orgulho, porque eu acho que discurso sem exemplo hoje no Brasil está valendo muito pouco, ou nada. Então, quem criou o programa de agentes comunitários de saúde no Brasil foi o Estado do Ceará, era o governador, meu antecessor, Tasso Gereissati, criou um programa piloto e eu universalizei. O programa teve um êxito tão grande que eu fiz 100% dos municípios cobertos, 100% das famílias pobres, foi o primeiro Estado do Brasil, e depois essa prática foi sendo copiada, e nós ganhamos o prêmio mundial, só para dar sustentação a seu discurso. Com base no trabalho dos agentes comunitários de saúde, nós ganhamos o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil. Então, se eu não ganhar mais nada da vida, eu volto para casa feliz, porque eu fui ao plenário das Nações Unidas, a ONU se resolve, e me deram lá na minha mão, em nome do povo e do governo do Ceará, o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil. E eu levei várias agentes comunitários de saúde, eu tenho essa foto comigo, porque eu sabia que eu era, vamos dizer, o representante político do Estado, estava recebendo uma homenagem, mas eu fiz questão de levá-las comigo ao púlpito das Nações Unidas, para dizer, olha, quem de fato fez esse trabalho está aqui comigo. era a Chilis lá do Ceará. Viu?